Olá, galera! Eu sou o professor Cadu e na aula de hoje vou resolver esse probleminha de matrizes com vocês. A temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius três vezes ao dia durante cinco dias. Cada elemento A e J da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I do dia J. Então, os instantes são as linhas e os dias são as colunas. Aí ele dá essa matriz aqui para a gente e pergunta no item A o instante e o dia em que o paciente apresentou a maior temperatura e no item B a temperatura média do paciente no terceiro dia de observação. Então, para resolver o item A, a tarefa é bem simples. Nós temos que achar o instante e o dia em que houve maior temperatura. Se você olhar a sua tabela com muito critério, você vai perceber que o maior valor que essa tabela possui é 40,5, que está na linha 2, coluna 4. Ou seja, a maior temperatura registrada foi registrada no instante 2, no segundo instante do quarto dia. Então, a temperatura máxima foi registrada no instante 2 do dia 4. Pronto. É só fazer essa referência encontrando qual é o maior valor da tabela, que é no caso 40,5. No item B, a tarefa é um pouquinho mais chata só, que ele pergunta para a gente qual é a média do terceiro dia das observações. Se a gente for no terceiro dia, lembrando, cada observação é dada por linhas e cada dia é dada por colunas. Se eu for no terceiro dia, eu vou conseguir olhar que, na verdade, a terceira coluna é composta pelos valores 38,6, 37,2 e 36,1. Ele quer saber nesse item B a média desse terceiro dia. Ou seja, eu preciso somar esses três valores, que são 38,6 mais 37,2 mais 36,1 e depois dividir por 3, uma vez que ele pede é a média. Ou seja, efetuando essa soma, não é um trabalho, mas não é difícil para ninguém, você vai ter como resultado 111,9 dividido por 3. Realizando essa conta, você chega em 37,3 graus Celsius, que é a resposta esperada para esse item B. Por hoje é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho